Bom, eu vou ser em breve e é necessário dar um pouco do recado do que aconteceu durante o mês do Ramadá E o que vai acontecer no pós-Ramadá? Nós vamos ouvir a live hoje como pós-live Agradecer a toda a imprensa que está aqui presente, é importante esse recado que eu vou dar para toda a imprensa Aproveitar esse meu recado, a imprensa já anota o que nem quer anotar, vai ter que dar entrevista novamente Entender quais são os nossos objetivos nos próximos 20 anos Hoje no Brasil, nós temos de um milhão e meio a dois milhões de muçulmanos no Brasil E a mesquita Brasil foi a primeira mesquita da América Latina, fundada em 1929 Foi a primeira mesquita Brasil Essa aqui, da América Latina Então hoje, faz um ano na gestão da SBM E um trabalho que a gente quer fazer, não é um trabalho para dois anos, nem para um ano, nem para três anos É um trabalho para 20 anos, para a gente realmente solidificar o Islã no Brasil Transformar o islamismo na terceira maior religião do Brasil, o Shalai Ará Esse é o nosso objetivo Transformar o islamismo na terceira maior religião do Brasil Se hoje temos de um milhão e meio a dois milhões de muçulmanos no Brasil A gente quer nos próximos 20 anos buscar ter mais de 20 milhões de muçulmanos no Brasil E para isso, a matéria-prima, a gente já tem A matéria-prima, que é uma das maiores e melhores matérias-primas do planeta Não menosprezando outras religiões Que é o nosso amor ao sagrado O que nós não temos é material humano Que a gente vai buscar nos próximos anos Então esses próximos quatro anos, contando a partir desse ano E mais três anos, é o ano da fundação Aí a gente vai fazer um trabalho de fundação Onde talvez o trabalho não apareça como deva aparecer Mas vocês podem ter certeza Que o trabalho vai aparecer por decorrer do tempo E o objetivo nosso não é ficar aqui de passagem E o trabalho que a gente está fazendo Não é um trabalho para aparecer nome de fulano, de ciclano Ou ter nome em placas Ou em quadros, etc Não, o trabalho nosso é um trabalho para Alá É um trabalho para Alá A gente é servo de Alá Eu sou um servo de Alá E todos vocês aqui também são servos de Alá Então a gente está trabalhando para ele Glorificando o nome dele Mostrando realmente o que é o Islã Para vocês, da imprensa Que estão aqui Ou para quem não conhece o Islã O Islã, o que ele prega? Ele prega o amor Ele prega o carinho, a fraternidade Ele prega a paz Ele prega a união É isso que o Islã prega A caridade O amor ao próximo Então o Ramadá O que nós fizemos durante o mês do Ramadá Durante o mês do primeiro dia da guerra do sejum Até o último dia Não foi cobrado absolutamente nada De nenhum irmão muçulmano Foi feito tudo a custo zero Porque nós somos uma sociedade beneficente A serviço da comunidade islâmica A serviço dos irmãos muçulmanos E também dos irmãos não muçulmanos Para eles poderem ter a oportunidade de conhecer também o Islã Estamos doando hoje E doamos 2.700 cestas básicas Durante o mês do Ramadá Para todas as mesquitas Vamos doar 10 mil cobertores Campanha do agasário Para irmãos muçulmanos Irmãos não muçulmanos Vamos doar colchões Travesseiros Vamos fazer um serviço comunitário Em todo o município de São Paulo Em grande São Paulo Com o objetivo de mostrar Que o Islã prega o que? O amor ao próximo O Islã prega o que? O carinho A ajuda A fraternidade O mesmo que outras religiões também pregam Como nós respeitamos outras religiões As outras religiões também nos respeitam E o Brasil É um exemplo de um país É o berço Do berço Do planeta Terra Dos imigrantes do mundo inteiro Onde ele acolhe Vários irmãos De todos os países De braços abertos Isso no Brasil É um exemplo de país Então a gente Fica a agradecer a esse país Que nos acolheu Agradecer a esse país Que nos acolheu De mãos abertas E a gente vai continuar fazendo esse trabalho De mostrar o que é o Islã O que o Islã representa Para todo brasileiro Para o brasileiro ter a oportunidade De conhecer realmente De fato o islamismo Aqui no térreo Só para vocês saberem Não tem diferença nenhuma Do primeiro piso Não tem diferença nenhuma Do segundo piso E no terceiro piso É o espaço Para todas as crianças Então no térreo A decoração A mesa A fatura É a mesma Do primeiro piso Que é a mesma Do segundo piso Tem de tudo Hoje João Nassar João Nassar Vão passar o dia com a gente Em Chalayará Todo mundo junto Então vocês vão aproveitar E entender Que não tem diferença nenhuma E todo mundo As crianças vão levar hoje Brickes Que é o kit de criança Adultos vão levar sacolas Contendo várias Coisa dentro da sacola Caderno, caneta, atesivo Para colocar no carro E etc Dizer para vocês Que o que a gente vai fazer Nos próximos 20 anos É ter 5 escolas islamicas Em São Paulo 5 escolas islamicas Esse é o nosso trabalho Aí você pergunta De onde você vai arrumar Esse tempo Esse tempo Ao mesmo tempo Que a gente arruma No trabalho Vamos significar o tempo Também A nossa sociedade Esse tempo A gente vai fazer Também outras mesquitas Vamos buscar outras mesquitas Para trabalhar junto Com o SBM Vamos divulgar mais O Islã O brasileiro Ter oportunidade De conhecer realmente O que é o islamismo Que a maioria Não conhece E tem vontade De conhecer O que está faltando Para a gente É a mão de obra É a mão de obra O que tem mais shakes Para poder falar a língua Portuguesa Isso a gente vai ter E vai arrumar Então é passo a passo Não é do dia Para a noite Isso leva tempo Para você realmente Mostrar O Brasil E para o mundo E para os outros Países árabes Como a gente Convive bem Nós, muçulmanos De todas as origens Não importa De que lugar você seja Se é do Egito Do Líbano Da Síria Do Paquistão Ou de Angola De Moçambique Ou do próprio Brasil Ou seja Mostrar que a gente Aqui Se tolera Que a gente Aqui Se abraça Se junta Então O Líbano O Líbano A Cumprima A Cumprima Então vamos agora Se confraternizar Vamos agora Perdoar um ao outro Vamos agora Abraçar um ao outro Vamos agora Principalmente hoje Nesse dia de hoje Estender Lembra que o Ramadana acabou? Que vai acabar A luz do Ramadana Não A luz do Ramadana O fogo do Ramadana Ele tem que continuar Dentro do coração da gente Para a eternidade Porque a gente vai morrer A gente não vai levar absolutamente nada nessa vida Então tudo que a gente faz aqui A gente vai levar depois É só ir no cemitério E no cemitério você vai olhar Lá não tem uma loja Não tem um depósito Lá não tem um banco Lá não tem nada No cemitério tem o que? Engavetas Jazivos E mortos Mais nada Então o que você fez aqui nessa terra Estamos de passagem Então vamos aproveitar Porque a gente não sabe o dia de amanhã Se vai ser amanhã o dia da sua morte Pode ser que amanhã você morra Aí você não tem mais tempo De voltar para trás Se for o dia assim Você não tem tempo De voltar para trás E falar Puderam Pudessem fazer aquilo Já foi já amigo Já morreu Não tem mais conversa Então aproveitem Enquanto há tempo Amoreçam o coração de vocês E tenham fé Porque não adianta fazer a sala Sem a fé Não adianta você fazer o seu cien Se você não teve fé nele Não adianta nada você Beijar o teu próximo Se você não tem fé Então a fé Ela é fundamental Então em primeiro lugar Alá Em primeiro lugar E aqui na terra A sua mãe Se minha mãe estiver me ouvindo Quero beijar o pé dela A mão dela Pela eternidade E pra sempre Porque é Deus no céu E minha mãe na terra Isso Sabe pra quem tem a mãe viva Pra quem não tem a mãe viva Valorize a sua esposa Valorize a sua família Valorize seu pai Meu pai disse Foi em 1978 A Laiane Ramon Saudade do meu pai Então valorize seu pai também E depois que seu pai vai embora Já é tarde Então valorize a família Valorize a família de vocês Valorize o próximo de vocês Isso é o Islã O Islã é isso É amor O Islã Ele não fala de guerra O Islã fala de amor De paixão De caridade Então por favor Jameá Vamos fazer isso Vamos a partir de agora Não só Manter A chama acesa Do Ramadar Mas manter Essa chama acesa Pós-Dramadar Porque nós somos muçulmanos Maktubo Procurar Tudo que está no curar Vamos seguir E saber seguir Com fé Como diz o Shai Tem que ter fé Se não tiver fé Não adianta nada A sua sala não serve para nada Se você não teve fé Então a fé Ela tem que existir Dentro do seu coração Então Vou lá perguntar Desculpa de alguma coisa O tempo Que eu levei Com vocês Mas foi muito importante Dar um recado E mostrar para vocês Que eu sou um servo de Allah Eu não quero o meu nome E nem o nome de ninguém Quero agradecer A polícia militar Que está dando Os apoio Tremendo para a gente Aqui Agradecer A Filó A equipe da Filó Que trabalhou Atualmente Durante O Ramadar Aos garçons Que estão aqui Para apoiar a gente A toda a diretoria Que nos apoiou Aos sheikens A todos os sheikens A as autoridades religiosas Autoridades políticas A toda a nossa comunidade A todas as mães A todos os homens A as crianças A todos nós Ao Brasil Principalmente Que é um país Maravilhoso Que acorde a todos Meu muito obrigado A todos Que acorde a todos Que acorde a todos A todos os sheikens Eu still kit this And that's one of there And that's one of there A man 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 Obrigado.